Mas o recado que eu deixo para todas as mulheres é que a gente, com medo, tem que ir mesmo assim. A gente vai sentir medo em outros momentos da vida e a gente vai ter que encarar. E independente do resultado, se deu positivo para câncer ou se, ai, que bom que não deu, a gente vai continuar a jornada, vai continuar o nosso caminho. E se der positivo para câncer, é algo que a gente vai ter que tratar e é isso que a doutora falou, o quanto antes a gente consegue tratar com mais qualidade, mesmo que não tenha cura à doença, você tem uma melhor qualidade de vida com o que a medicina vai te oferecer. Então, a minha mensagem é essa. Procurem o seu ginecologista, nós, enquanto mulheres também, eu acho que a gente tem um papel importante de conversar com outras mulheres, seja uma colega de trabalho, seja a caixa do supermercado, seja uma pessoa que trabalha próximo a você ou na sua casa, porque, às vezes, você tem aquela informação importante sobre o diagnóstico precoce, sobre quais exames fazer, mas uma outra pessoa que você tem contato ali na sua rotina pode não ter. Britânia. Para Britanear sua vida.